Ontem à noite, meia hora antes da reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a agência Lusa divulgou notícia de um anónimo dirigente da bancada, indicando voto contrário a todas as propostas do Bloco de Esquerda, a todas as propostas que hoje são consideradas para o combate à corrupção. Segundo se percebe pela imprensa, o Governo manda votar contra por duas únicas razões. A primeira é que o PS não terá sido consultado com a reverência que o protocolo exige, considerando, no entanto, que o assunto foi longamente discutido com o Primeiro-Ministro por iniciativa do Bloco de Esquerda, na reunião entre as duas partes a 15 de Outubro e que o Bloco se manifestou disponível, como continua a estar, para aprovar hoje todas as propostas de todos os partidos que converjam em soluções, a alegação carece de sentido e espero por isso que fico por aqui. A segunda razão para o voto do PS é, no entanto, a mais esclarecedora. É que o PS diz que está de acordo com as propostas essenciais do Bloco de Esquerda e por isso vota contra, exceto sobre o enriquecimento ilícito, em que vota contra porque está mesmo contra essa proposta. Mas é preciso ouvir os especialistas, diz o PS. Já é um progresso. Até hoje, o Partido do Governo dizia que estava tudo perfeito na lei e que o combate à corrupção não conhecia obstáculos. Agora, aceita que serão necessários uma lei forte que não existe, meios para a investigação que faltam e uma nova determinação que não abunda. Ouçamos então os especialistas e sigamos os seus conselhos. Os especialistas, e aliás os maiores responsáveis, dizem que a corrupção é, e cito, o escarnecimento da República, afirmava em 5 de outubro de 2005 o então Presidente Jorge Sampaio. E no ano seguinte, também a 5 de outubro, o agora Presidente Cavaco Silva insistia, cito, é necessário que o combate à corrupção seja assumido como um esforço a que todos são chamados, nomeadamente pela Justiça. Os especialistas, Sras. e Srs. Deputados, dizem que é à República que falta o combate à corrupção e é agora que ele tem que ser levado a cabo. Há investigação, há, só na região de Lisboa, é aberto um inquérito por dia por corrupção. Mas os últimos 400 casos investigados pelo Ministério Público deram origem a 3 condenações. Os números dizem tudo. Não há lei, não há meios, e onde há vontade, não há capacidade. Portugal é por isso descrito pelos especialistas internacionais, como os da Transparency International, como uma das economias mais venais da OCDE, que continua, e cito os especialistas, a perpetuar práticas pouco transparentes que incentivam o crime económico. E por isso Portugal cai todos os anos nos índices do combate à corrupção. É por isso que os especialistas manifestam um consenso tão eloquente. A permissão das luvas, a cultura do laxismo, os obstáculos à investigação, o tráfico de influências, a especulação imobiliária, a financiar decisões convenientes, o dinheiro escondido em offshores, essa corrupção é o pântano da democracia. Ouçamos então os especialistas. E ouçamos as suas soluções. Porque em primeiro lugar, a questão mais essencial já revela o conteúdo deste debate. É o levantamento do segredo bancário para combater a evasão fiscal e a corrupção. Dizia Vera Jardim, deputado do PS, aqui neste plenário, e é certamente um especialista, cito, queremos ir claramente no sentido do modelo espanhol. Qual é o sistema? Existem vários países, continua Vera Jardim, incluindo a França, e pensamos que deve ser introduzida em Portugal. Um sistema que imponha às instituições de crédito, que recebem depósitos e aplicações, a comunicação à administração fiscal. É uma ação do próprio sistema financeiro. Informação sobre a existência de contas bancárias e respectivos saldos de cada contribuinte, no início e no fim de cada ano, conclui Vera Jardim. Essa é exatamente a proposta do Bloco de Esquerda. É a proposta dos especialistas. O levantamento do segredo bancário, aliás, senhoras e senhores deputados, revela mesmo um amplo consenso internacional. Como diz Vera Jardim, é o que fazem quase todos os países europeus, exceto dois paraísos fiscais, a Áustria e o Luxemburgo, que por isso já estiveram colocados na lista negra da OCDE. É o que recomenda o G20. É o que aconselha a União Europeia. E foi mesmo esse consenso que levou o Presidente da República numa atitude institucionalmente inédita, no dia em que era discutido neste plenário um projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre o segredo bancário, a elogiar o Parlamento pela iniciativa que estava a levar a cabo. De facto, senhoras e senhores deputados, o regime atual em Portugal é uma teia lamentável. Aos pobres do rendimento social de inserção ou do complemento solidário de idosos exige-se toda a informação bancária para controlar os seus requerimentos. Mas o mesmo não se pede a nenhum outro beneficiário dos dinheiros públicos, só aos pobres. Os bancos têm o dever de informar o fisco espanhol ou de qualquer país europeu das contas de cidadãos espanhóis em Portugal, mas não têm que informar o fisco português das contas de portugueses em Portugal. As autoridades norte-americanas recebem desde esta segunda-feira toda a informação de todas as transferências internacionais, de todas as contas registadas em Portugal, mas o fisco português não pode receber a informação de nenhuma. O que vamos então decidir com estes projetos de lei é se mantemos a proteção da evasão fiscal, da corrupção e do crime económico que o segredo bancário garante, ou se pelo contrário começa agora uma nova era de transparência e de responsabilidade. E, senhoras e senhores deputados, é porque é essa a decisão que está em causa que bem se percebem as reações de cólera e de pânico contra qualquer pacote anti-corrupção. Quem se habituou a mover o dinheiro para offshores para não pagar imposto não aceita a transparência bancária. Quem se habituou a contratos públicos pagos de olhos fechados não aceita um controle exigente. Quem se habituou a comprar favores não aceita que o rastro de dinheiro seja verificado. Quem lava o dinheiro do crime não aceita que o refúgio bancário seja investigado.